Eu vou falar do valor Foi Cerejinha que eu vi Animar vários programas E foi ficando com fama Nas redondezas daqui E vou-lhe melo o seu nome Cerejinha é o apelido Cardeal de ouro querido Nos rodeios do rincão Uma parada ao sertão Na querência de valores Violeiros e cantadores E o ranchinho beira-chão Alvorada na fazenda E o rodeio na querência Mostrou sua competência Divulgando nossa gente Dava os avisos contente Já com a cadeira ganha Também fazia campanha Que ajuda o povo carente Sentivava os estreiais Nos programas que animou Nos programas que animou E nos discos que gravou Deu provas de galuxadas Caldério dessas jornadas Foi um cartão de visita Da China linda e bonita Lembrava nas carreiradas Foi bom no rádio Foi bom no rádio e no disco Homem de fibra e coragem Hoje teus fãs dizem Toro é pra ti Cardeal de ouro Nossa sincera homenagem Saudade da minha terra Foi um mango de saudade Ficou longe a mocidade Mas tua alma se expande Como é lindo meu rio grande Cantava desde a infância Este bravo peão de estância Não tem patrão que lhe mande É o retrato do Brasil Filho de Santa Maria Para nós deu alegria Sua bravura e coragem E a sua camaradagem Conquistou muitos amigos Não merecia castigos Mas sim a nossa homenagem Música Música